E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Agora, pro cara ficar forte mesmo, para o quê? Melhorou de saúde, tô bem, quero ficar forte. Qual é o limite que ele tem em não tomar as paradinhas? Isso é muito pessoal, porque depende da genética, não tenha dúvida. Mas pra ficar... O alto nível esportivo depende do uso de hormônios. Depende, né? Depende do uso de hormônios, não tem como. Tanto que o bodybuilding mundialmente abriu mão de se tornar esporte olímpico, de pleitear ajuda de governo, coisa e tal. Por quê? Porque eles sabem que existe o uso, obviamente não fazemos apologia ao uso disso e hoje, graças a Deus, o status que nós temos aqui no Brasil é extremamente profissional. Por quê? Médicos olharam para o bodybuilding, fisioterapeutas olharam para o bodybuilding, psicólogos olharam para o bodybuilding, os treinadores são muito bons. Cara, a gente tem os melhores treinadores do planeta aqui. E só quem toma é fisiculturista? Não. Digo assim, a galera de academia às vezes toma muita coisa. Às vezes, inclusive, é muito mais louco do que o profissional. Com toda certeza. O cara que realmente vai lá, exagera, empacota... A maioria dos exageros são feitos por não-atletas. São feitos por não-atletas, né? Mas isso acaba sendo uma busca única e exclusiva por estética, nesse nível, assim? Eu acho que quando é o não-atleta, sim. Será que, de repente, olhar esses caras ultra-profissionais também não tem esse lado que acaba... Tem. Estimula, né? Estimula o cara a fazer uma loucurinha ali. Falar... Porque tem essa cultura aqui. O esteroide entrou no Brasil pela porta dos fundos, infelizmente. O esteroide anabolizante é um medicamento. Eu faço uso crônico. Eu não sou um bodybuilder, cara. Eu sou um cara que parece ser até magro, né? E eu faço uso crônico por quê? Porque a obesidade suprimiu a produção da minha testosterona normal. Se eu paro com o meu hormônio, eu produzo testosterona igual a minha esposa. Você entendeu? Aí a minha libido cai, aí o meu rendimento esportivo cai, o meu trabalho não funciona, a minha cabeça não funciona direito, o meu sono fica uma merda. Precisa transar, cultivo. Ô, rapaz. Que isso, cara? Meu, sabe qual é o lema lá em casa? Neném dormiu mandioca no Bombril. Isso aí. Você tá pensando o quê? Não tem essa. Gostei de ver. Aqui é... Tem que representar, assim, entendeu? Tá certo que o estímulo é artificial, mas a ação é verdadeira. A ação é a mesma. O final é o mesmo, entendeu? É verdade. Então, pra eu me manter bem, eu preciso do hormônio. E, infelizmente, década de 80, principalmente, quando o esteroide chegou no Brasil, foi pelo banheiro da academia. Foi o cara, ó, tem uma paradinha aqui pra você, não sei o quê e tal, boom. Entendeu? Então, isso criou uma cultura de que a bomba é algo que só faz mal. E não é. Meu pai infartou com 58 anos de idade e depois disso teve uma queda de hormônios e o médico receitou o Durateston para um infartado. Você entendeu? Sim. Então, não existe, cara, uma relação direta com a maioria dos problemas que existem hoje, com o uso legal, certo, correto da testosterona. O problema é que, obviamente, o mercado criou derivados, os derivados criaram outros derivados, e aí veio falsificação. Hoje, a verdade é que a maioria do esteroide que rola nas academias é feito no banheiro da casa das pessoas. Eles cozinham o esteroide, sem nenhuma técnica sanitária, sem nada. E os caras estão comprando isso aí. Você entendeu? Colocando dentro do próprio corpo. Isso é um problema. E por que o pensamento é de que eu só vou chegar lá se eu tomar bomba? Porque no começo da internet, do crescimento maromba da internet, houve um desserviço por parte de alguns, poucos, graças a Deus, que pregavam isso. Você só cresce se você tomar bomba. Entendeu? Claro, para você ser um bodybuilder como o Phil Heath, sim, verdade. Mas, cara, para você pôr uma camisa legal, você é à noite? Para você ir na baladinha e estar com um shape decente? Para você ir na praia e se sentir bem? Não. Aliás, muitas vezes o corpo cobiçado nem é do cara gigantesco, né? Não, na maioria das vezes não. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte? Igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Está esperando o quê?